De volta e olha só, o emprego formal no estado de São Paulo registrou aumento na comparação do terceiro trimestre de 2021 com o mesmo período de 2020. Os dados mais recentes são da Fundação SEAD. Luiz Fernando comemora o fato de ter emprego garantido, principalmente em meio a uma pandemia. Saber que no final do mês a gente tem nosso salário na conta, né? Eu tenho filho pequeno para criar, então a gente fica mais tranquilo, né? Em meio a essa pandemia toda, essa dificuldade que a gente está vivendo aí no país, no mundo, né? O eletricista de manutenção foi um dos 90 colaboradores contratados no ano passado para trabalhar nesta empresa do ramo alimentício em Rio Preto. A gente já está vendo um movimento nesse aumento de vendas, mas voltado para essa linha de naturais. Então a gente já está com algumas vagas, estamos trabalhando já com essas vagas para que a gente não perca a produtividade na produção. De acordo com dados da Fundação SEAD, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência, o número de empregos formais no estado de São Paulo aumentou 7% no terceiro trimestre de 2021, se comparado ao mesmo período de 2020, o que representou quase 830 mil postos de trabalho a mais. Porque durante a pandemia eles tiveram que fazer algumas adequações ou redução no quadro de funcionário. E quando realmente retomou a economia, ele precisou trazer esses profissionais de volta. Então aí abriu-se muitas vagas para que pudessem fazer essa escolha no mercado, né? De trazer os profissionais que eu preciso para o meu negócio, já que com a flexibilização aumentou o volume mesmo de clientes. Na região de Rio Preto, os números também comprovam o cenário positivo. O crescimento foi de quase 6%, se compararmos o terceiro trimestre de 2021 com o ano anterior. Nesta loja de calçados, o gerente conta que conseguiu repor o quadro de colaboradores. A nossa equipe, ela está completa, já está assim, o quadro está normal, a gente olha para o comércio hoje, ele está normalizado, né? Não tem nenhuma demanda represada mais. Possibilidade de novas contratações de aumento no quadro vai ser só agora, no final desse semestre, começo do próximo. A Raquel foi uma das contratadas. Eu acho que a gente pode construir várias coisas por meio do emprego, né? Você pode sonhar, gerar expectativas, então eu acho que é isso, traz segurança estar empregada.